Olá, pessoal! Tudo bem? Voltamos aqui, certo? Como é que corta mesmo? Acho que é só a base do X, né? Isso aqui não interessa, tá, gente? Isso aqui pode cortar sem medo. Beleza. Aí eu vou explicar pra vocês as duas estratégias que tem pra fazer aqui, tá? Beleza. Deixa eu só terminar aqui. Acabou aqui? Acabou. Beleza. Aqui você vai ter vários personagens aparecendo aqui, tá? Aqui nos Friends, ok? Você vai ter aqui, ó, Cocoa, tá? Por favor, me ajude a viajar. Me ajude a upar, tá? Então, temos que achar essa Cocoa pra gente poder upar ela, tá? Vem aqui. Dá uma ignorada na galera aí. Parece que alguém tá me olhando. Sensação que estou sendo seguido. Parou. Ah, não, não. Estou me cansado... Olá! Não há conhecimento até agora, né? Sim, eu sou o Estreia. Obrigado! Como você fez? É uma cara怖ada... Hum... A Trabalhadora... Ah, eu vi. É... É... Deixa eu fazer um comentário... ...que ela é albina, né? Ela é brancona, com o olho vermelho igual ao... É bom, porque é lindo! Ah, né, né, o tempo será melhor, né? Não... Aqui... 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 Hã? 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 Mas a pergunta é aqui... Aqui a gente pode cortar, tá? Porque ela não vai falar nada de útil. Ela vai falar só que gosta do Kirito em questão de achar ele fofo e tudo mais. E qual que ela vai tomar café? Hã? 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 E... Hã? 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 Atamente... Hã? Hã, Tô vejo como... Uma задачa! Tja bem quanto a gente ele se encontra! Meu ego... Hã? Tja bem quanto a gente pode. E se queste Emperor b dessas crianças eu vou chegar. Você vai crucificador de uma zastrada depois de um NPC. Eita? Eita... Que... Kirito... Eita... Kirito... Ah... Kirito... É muito bom... Eita... Entendi... Entendi... Eita... 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 Ch... Ed... Whole rela Radio... En... Eita... Sa... Não aproveita... Eita... Kirito... Eita... Ay... Sel computer... Eita... ально... So... Eita... Tax... Eita... E... e não todos... Por isso... O que? O que? Não, isso aqui é outra coisa. Settings. Não, aqui. Baixar aqui o som. Não. Friends, tá? Aí, aqui nós vamos ter várias informações aqui e tudo mais. O único que vale a pena, tá? É isso aqui. Por quê? Porque é uma quest, tá? Onde que eu vejo as quests? Aqui, ó. Mas você vai ver que eu não tenho nenhuma. Então, primeiro eu preciso pegar ela. Vamos achar aqui, ó. As personagens vão ficar andando pelo mapa, certo? E aí a gente vai ter que ignorar elas por enquanto. Preciso lembrar onde fica a cocô, que eu não lembro. Deixa eu lembrar agora onde fica os personagens e vai ser ótimo. Beleza. Pra gente seguir agora, nós temos duas opções, tá? É, a primeira é a gente avançar até o andar 79, o que eu não recomendo, tá? Por quê? Porque você precisa dar dano de... Último dano e não deixar ninguém morrer, tá? Caramba, eu não tô achando a cocô aqui. Ela é a NPC genérico, tá, gente? Então, pra achar ela aqui é meio complicado mesmo. Aqui é o vendedor secreto que nós vai depois. A movimentação da tela, de tudo, é muito bom. Muito rápido. O que é o vendedor secreto que nós temos que upar o nível desses personagens aí, extras, tá? A Argo? Deixa eu explicar um negócio, tá? Na animação, esse personagem foi cortado da primeira metade do enredo, tá? Ela só aparece no Fairy Dance e lá ela não tem muita interação com Kirito. Então não demonstra o conhecimento de um pro outro. Porém, neste jogo, como ele adapta um pouco diferente, ele já tem essa personagem introduzida aqui, igual na Light Novel. A Argo, ela é a líder lá dos bichos gatos, lá das fadas, lá. Bem, é assim, mas... Ah, não vai voltar, né? O que? Né? Então... A Argo, ela vem de informações, tá? Então a gente vai pegar informações com ela em algumas... É... Em alguns momentos aí e as informações dela, ok? E ele fala que vai pagar uma visita para a gente. Gente, vai ter muitos momentos, tá? É... De diálogo infinito. Certo? É... É... Vem aqui... Friends... É... É ali? Deixa eu ver se é aqui. É... Esse daqui é o Kirby. Ó, aqui vai ter algumas missões, certo? É... Para a gente fazer de quest. Pode pegar todas, tá? Porque elas não têm, ok? Não têm limite de... De... De tempo para completar, tá? Então você pode pegar elas aí que não dá problema. É... Para achar... O que? O que? A gente vai ficar num vai e volta, vai e volta, vai e volta. Bem chatinha, tá? É verdade, né? Então, que... Noz, vai vir! Vá para a Lysbet Bugten! Talvez você tenha uma explicação sobre as armas e tudo mais... Ah, 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 mas eu não vou... Beleza, nesse jogo... Eu vou ter essa mania de falar beleza. Nesse jogo você pode ter várias armas diferentes equipadas, tá? Pra você... Coisar, então... Então... Comece! Celina... Beleza. Beleza. A gente ganhou o meu nome mensagem aqui, ó. Da Lizbeth aqui, ó. Tá vendo? Timezone Daytime. Eu não lembro se a personagem fica. Pra cá. Eu não lembro se ela fica lá direta ou se ela fica aqui. Acho que é agora que a gente pode chamar ela pra par e... Ó, você vem aqui... Teleport Gate, tá? E aqui, ó... E aqui, ó... Você tem várias coisas pra você trocar entre as coisas. Oblivion's Gatekeeper... E aqui, ó... A CIDADE NO BRASIL 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 ó ó no lado esquerdo aí vocês vão ver que aparece o ou a vida dos personagens tá e estão vendo é aqui não eu tenho que ajudar elas ao par de nível aqui é só isso você tem que fazer tá E aí E aí E aí E aí pronto E aí Pronto, agora você já completou a quest aqui, tá? Ó, se você vir aqui nas opções, Friend, tá? Pode tirar agora aqui. Pode tirar o track. E a gente vai ficar aí esperto com o resto, tá? Deixa eu só terminar a quest aqui. Aí, a cocô passou de nível. Por que que é importante fazer isso aqui, tá? É, porque eles vão... Você vai precisar disso lá quando você for fazer o boss, tá? Pros personagens não morrerem. Nossa, eu não dropou o item ainda. Bem, isso aqui eu vou fazer em off, tá? Pronto. Só essa quest aqui que você precisa fazer agora, tá? Porque senão você vai acabar esquecendo que tem que fazer ela. Pronto. Ó, trocou de área. Vai vir aqui, ó. New Friends. Cadê? Cocô. Ó, obrigado. Ganhou 10 Agile de Potion. Tá? Significa que você completou a quest. Então nós vamos aqui para Hollow Área, tá? Beleza. Aqui, nós podemos fazer algumas coisas aqui. Fale com a filha, certo? Se não me engano, nesse jogo só pode ter um companheiro por vez. Então nós vamos ter que levar a filha aqui para completar. Então, você lembra que eu disse que tinha dois caminhos? Então. O primeiro caminho é o caminho de subir até o andar de 79. Não recomendo a chance de um personagem se eu morrer ali, dos NPC morrer a grande, tá? Ó, let's go together com ela, tá? Beleza. Aqui, ó. Vamos dar um action. Consolto o painel, tá? Aqui vai te dizer as Hello Areas e o que a gente tem que fazer aqui, tá? Teleporte. Teleporte to another area. E planissário DLC, tá? Não vou pegar DLC apesar de eu ter. Certo? Estamos aqui. Ó, tem a missão da Asuna aqui, certo? Sacred Sword. E o Elpontest Site, que é aqui a outra quest aqui, tá? Vocês viram toda a área que a gente tem que explorar, certo? Nós temos que vir para cá, tá? Então vamos lá. Ó, estamos aqui, certo? Vou abrir aqui. Map, tá? Vocês estão vendo aqui o mapa. Então nós vamos para lá, ó. Tá vendo? Tá bom. Tchau, tchau. Tchau. Beleza. Beleza. Aqui, ó. Certo? Você vai ter aqui, ó. Friends. Um monte de gente que vocês estão vendo aqui, né? Que tem nível e tudo mais. Certo? Nenhum dos personagens aqui é nível 100. Então você já deve começar a se preocupar daí, tá? Esse barulhinho que você vai fazer, puim, puim, tá? É que a gente está com a habilidade pronta para usar, tá? Deixa eu ver aqui se eu estou indo para o lado certo. Hello, map. Beleza. Estamos aqui, ó. Sabe qual é a coisa? Aqui é a floresta, tá? Nós temos que completar isso aqui, ó. Está vendo que tem um... Shining of the Book atual. Então nós temos que completar isso aqui. Nós vamos ter que completar as seis áreas, tá? Então vamos lá. Vamos lá. Fica esperto com a vida da... 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 Da sílica, tá? Porque ela pode morrer. Se ela morrer, é game over. Nice. Obrigado. Não, 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 não Pronto Aqui é onde a gente tem que vir, tá? Beleza Beleza, não esquece de pegar o item aqui, ó Beleza, falta esse bicho aqui, ó Tuna Aí você bate Espera pra adivinhar no momento certo Aí morreu Tá bom Pronto Ferry Knuckles, tá? Pegamos aqui o item Beleza, terminamos a primeira parte do que precisa ser feito, tá? Não, não, não. Olha, você está驚itando! Oi, oi, é isso mesmo? O que é isso? Oh! É? O que é isso? 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 Isso é isso... Sim, sim... E... Não, não. Ah, é... Ah, é uma curiosidade para a galera aí, tá? Vocês vão ver que na animação as minas são tudo peitudo e tal, mas nessa imagem reparada não. É... Essa é a versão americana, tá? A versão americana fez isso. O engraçado é que o Ajiro, que tem uns musculãos na versão original, não tem aqui. Então... O que é a curiosidade? Dá uma olhada aí pra vocês verem. Então... A gente fica curioso, dá uma olhada aí pra vocês verem. A gente fica curioso. O único que é igual é o Clem. Hã... Isso aí! Eu vou dar uma olhada de novo. Ah... 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 Por que? Ah... 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 Ah! Então, eu vou comer esse ovo! Hum! Eu sou o outro! Qual o seu料理 é muito bom! Que... 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 Que.... Hum... Tente! 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 Fale a almoço! Não... O que eu fico é muito... Pina... Tente! 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 Mas... Ah, tu... Ah, Crying. Um pouco, Crying. Não, Crying. Ah! Beleza, com esse item que a gente pegou, dá pra ir agora na Hello Area com outros personagens, ok? Agora você pode ir lá sem ser com a filha. Ok? Dá pra você chamar a Asina e levar ela também. Nós não vamos fazer isso, por quê? A gente precisa terminar de limpar lá primeiro, tá? Lá é o melhor lugar pra você upar personagem. Então, você formar a party com alguns personagens é mais fácil lá. Por que que pareça, tá? Esse personagem aqui, ó, Mugura, dá pra você adicionar no seu grupo pra usar ela. Não sei porquê, ó. Se eu vir aqui, ó, vocês estão vendo? Nenhum outro dá, ó. Ó, o Clem, a Clem dá, né, porra? O Clem. Ó, viu? Por que que dá com a Mugura e não dá com os outros personagens, não sei. Ela deve ser personagens DLC, não é possível, cara. Vamos lá. Beleza. Hello, Arya. Vamos embora. Fairy Necklace. Vamos lá. Set Destination. Agora temos que ir pra frente. Ó, é, aqui. Event list, tá? Ó, é, leve o pingente até a ponte da Bastia Gate. É, obtenha três Chiming Oars para no Abandoned Warpon Test Site e o rumor das folhas lá, tá? Teleport to another area, certo? Ó, nós temos que vir até aqui agora, tá? E aqui é o Abandoned Warpon Test Site, tá? Porém, se vocês repararem, a gente não tem o teleporte sem ser esse e esse aqui, certo? Então nós vamos ter que vir aqui pra cá. E agora nós vamos ser obrigados a andar pra caramba, tá? Então eu não lembro como é que faz pra correr nesse jogo, tá? Dá pra correr, mas eu não lembro como é que faz. Parabéns pra mim, tá, gente? Pera aí. Tá aí. Pera aí. Ó, aí você pode falar coisa, ó, eles não vão responder, tá? Mas eles são os que a gente chama de de aleatório, tá? Tá cheio de aleatório no game e eles não fazem diferença, tá? Teleporte, por favor. O que eu esqueci de fazer, tá? É uma coisa importante. Você tem que vir aqui, ó falar com a filha, certo? E mandar formar party. Isso vai aumentar a sua relação com a filha direto, tá? Vambora. Vai ter uma galera aí matando o bicho por acaso, tá? Então é bom ajudar que aí você ganha um XPzinho também. tamo indo. Não, eu vou com o botão que corre aqui. Não. Pode ignorar o bicho também pra cá. Vem andando embora. Bem-vindo. Beleza. Deixa eu ver aqui o mapa. É, peguei o baú aí tem que pegar a gente tem que pegar os dois baús ali atrás. Peraí. Agora a gente vai sair um pouco dos conversês do inferno, tá? E vai pra exploração. Então a gente vai sair explorando o game praticamente inteiro agora. Oh, bosta. Vem aqui atrás. Tem uma direita aqui. Abre aqui. Ah, tá Peraí Você vê o nível dos bichos? Ah, tá Peraí E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Tchau, tchau. Aquádio! Ae! Ótimo! Passamos de nível. Beleza, a filha passou bem mais nível que eu quando nós matamos bicho. Vem, sai pra cá. É, já tá na hora de encerrar aqui. Beleza, saímos aqui para o outro lado, ó. Estamos do outro lado aqui. Vocês viram que tem uma bolinha branca lá em cima? É lá que nós vamos. Branca, né? Branca tá sendo legal, né? Ó, aqui nós temos um novo teleporte que liberou aqui, tá? Então, ele fica em algum lugar aqui. Então é isso! Falou, valeu! Até mais! Fui! 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 Fui!